No mundo inteiro há uma ascensão da direita, e a direita não tem sonhos, só tem força e violência. Agora, uma sociedade não pode viver sem utopia, porque senão ela atola no brejo dos seus próprios interesses. O que move uma sociedade é um sonho, uma utopia, um projeto de país e de povo. E hoje nós sentimos falta disso no mundo. Não sabemos que mundo nós queremos. Só estamos sabendo que o mundo, a terra, o sistema vida, o sistema terra estão altamente ameaçados. Há até o risco de uma grande crise ecológica social. Agora, para mim a utopia não pode vir do sistema. Já Einstein dizia, o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos tira da crise. Então nós temos que ter outro pensamento, outro sonho, outra prática. E para mim ela só pode vir da base. Eu quero lembrar aqui a frase do Papa, porque ele se reuniu quatro vezes, três em Roma e outra vez na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, com os movimentos sociais mundiais. E vocês têm que lutar pelos três T's, trabalho, terra e teto. Segundo, não esperem nada de cima, porque o sistema reinante é o sistema de morte, sistema anti-vida. Vocês têm que ser os protagonistas, que têm um sonho novo, organizem cooperativas, outra forma de produzir e de consumir. Unam-se e articulem todos os movimentos para apresentar uma alternativa que tenha um sonho grande, não só para vocês. Para a humanidade, porque só assim nós vamos salvar a casa comum, de outra maneira vamos ao encontro do pior. E repete sempre isso, vocês são aqueles condenados a ter sonhos, porque vocês são violados, desprezados, humilhados. E a defesa de vocês é sonhar um outro mundo, não só diferente, necessário. E vocês têm que começar a construir. Tem que ser como uma semente. A semente contém dentro de si tudo. Contém a raiz, contém o tronco, contém as folhas, contém as flores e contém o fruto. Imaginem essa semente que tem essa virtualidade. Então, eu acho, e eu confio na CUT e todos os movimentos de base, com o MST, a Via Campesina, essa rede enorme de movimentos, que são os protagonistas e os que mais poderão fazer frente ao avanço do neoliberalismo radical, porque no Brasil não é um só neoliberalismo. É o neoliberalismo mais reacionário, mais radical e que querem levar o projeto até o fim. Nós temos que cortar esse caminho por amor ao povo, por aqueles que mais sofrem.